A Santa Ceia, como o batismo, é uma das principais ordenanças de Cristo para a sua igreja. A Santa Ceia é um acontecimento importantíssimo. Eu chamo de o dia D do crente. Porque nesse dia, no dia da ceia, é aquele dia em que você prova para você mesmo e também para a sua comunidade a comunhão que você tem com ela, com a sua igreja local e com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a trindade. A Santa Ceia, então, é uma ordenança importante que todo cristão deve cumprir. Quando? Quando tiver ocasião de fazê-lo. Sempre que tiver ocasião de fazê-lo, deve fazer. A Santa Ceia não é para dar comunhão para você. A Santa Ceia é para você que já tem comunhão. A Santa Ceia não tem nenhuma propriedade mágica que vai fazer com que você saia do pecado e entre para a santidade a partir do momento que você comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor. Ao contrário, tem até uma prescrição que diz que é perigoso você fazer isso, tomar a Ceia do Senhor indignamente. Então, ela não vai tirar você da excomunhão espiritual e colocar na comunhão. Ela não faz isso. A Ceia é para pessoas santificadas. Pessoas que estão em comunhão com Deus e que estão em comunhão com a sua igreja. Outra coisa importante já nessa introdução, a Santa Ceia tem sentido mesmo se você fizer no corpo ali da sua igreja local. Aquele negócio de levar a Ceia para uma pessoa em casa não faz muito sentido. Porque a comunhão dela com Deus não é abalada em perspectiva nenhuma. A comunhão de um cristão santificado, de um crente santo, de um crente que vive uma vida com Cristo, ela não é abalada de jeito nenhum. E como a Ceia não tem a propriedade de dar a comunhão para uma pessoa, ao contrário, ela representa a comunhão que as pessoas já têm com Deus, não faz muito sentido esse negócio de levar a comunhão da Ceia para uma pessoa que está em casa. A não ser que essa pessoa esteja enferma, não tenha condição nenhuma de vir para a comunhão, no templo, que é o lugar da comunhão, no templo ou em qualquer lugar onde a igreja estiver reunida. Eu estou usando o templo porque é comum, mas pode estar reunido em qualquer lugar, vamos fazer a ceia, então ali é o lugar da comunhão. Quando vos ajuntais para comer, disse o apóstolo. Então a ceia é uma refeição, a Santa Ceia é uma comida que comemos juntos, comungando. Comer junto já é sinal de comunhão, né? Você não come com pessoas com quem você não tem comunhão, você só come com pessoas que você ama, que você tem comunhão. E a Santa Ceia, ela tem três dimensões. Ela tem três dimensões temporais. Ela aponta para o passado, para o presente e para o futuro. Ela aponta para o passado no sentido de que devemos nos lembrar do Senhor, da sua morte vicária. Ela aponta para o presente, para dentro de nós. Nós precisamos nos julgar a nós mesmos e ver se nós estamos em condição de tomar essa ceia. E ela aponta para o futuro, para o evento da vinda do Senhor. Porque o texto da ceia diz fazer isso até que o Senhor venha. Então aponta para o futuro. Mas não é sobre essas três dimensões temporais da ceia que eu quero falar. Eu quero falar sobre outras três dimensões da ceia, que provavelmente você vai achar interessante. E a explicação dessas três dimensões vão aclarear muito o seu entendimento sobre o que é a ceia. Antes de eu falar sobre a primeira dimensão da ceia, eu quero fazer algumas perguntas retóricas. Eu quero levar você a meditar em algumas coisas. Por que é que você toma a ceia do Senhor? Você toma a ceia para o pastor ver que você tomou? Para a igreja ver que você tomou? Você toma a ceia para mostrar que você não está em pecado? Mesmo que esteja? Você toma a ceia porque você acredita que precisa tomar a ceia para não ir para o inferno? Você toma a ceia do Senhor porque você acredita que ela tem alguma propriedade miraculosa? Você toma a ceia do Senhor porque você acha que tem que tomar pelo menos uma vez por mês, como é o costume das igrejas? Você toma a ceia para ter vida em si mesmo, como diz a palavra? Ou você toma a ceia para não ficar fraco espiritualmente? Por que é que você toma a ceia do Senhor? Eu não sei como foi que você avaliou cada pergunta dessa que eu fiz e eu não sei o que cada pergunta dessa que eu fiz promoveu aí no seu interior. E eu não sei se você validou algum desses motivos como sendo o motivo certo para se tomar a ceia do Senhor. Mas eu quero falar para você sobre dois motivos que eu acho certos para tomar a ceia do Senhor. Nas palavras de Jesus, o primeiro motivo é comunhão. Ele queria comunhão com os seus discípulos quando ele celebrou a primeira ceia. E nas palavras do apóstolo Paulo, é memorial. O apóstolo Paulo, quando escreve aos coríntios, na primeira, aos coríntios 11, 24 e 25, ele diz assim, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, a santa ceia, o principal motivo da ceia é comungar. Com aquele que morreu por nós na cruz do Calvário e comungar com a igreja, com a igreja local, com o corpo de Cristo ali, onde você se reúne. Comungar com os irmãos. Esses são os motivos corretos para se tomar a ceia. E lembrar de Jesus. Lembrar que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Lembrar da morte vicária de Cristo. Esses são os motivos corretos. A primeira dimensão da ceia é a dimensão física. A dimensão física diz respeito aos elementos que estão ali sobre a mesa da ceia. O pão e o vinho. Essa é a dimensão física. É a dimensão palpável. O que nós temos ali no dia da ceia sobre a mesa é vinho. Algumas igrejas usam vinho mesmo, de verdade. Outras usam suco de uva. Então, a dimensão física diz respeito a isso. A esse suco ou vinho que está ali sobre a mesa e ao pão. E eles são literalmente pão e vinho. Não são o corpo de Cristo. Nós estamos falando de transubstanciação. Não é literalmente o corpo de Cristo. Nós estamos falando também de consubstanciação. A gente está falando de coisa física. É o pão que você pode comprar na padaria ou uma irmã da igreja pode fazer esse pão e trazer ali de bom grado para o dia da ceia. O pão pode ser asmo ou não sei como é o costume em cada igreja. Essa é a dimensão física. Essa daí é a que a gente percebe. A dimensão física também diz respeito à estética da mesa montada. Diz respeito aos membros da igreja ali presentes. Do nosso comportamento no dia da ceia. Nossos gestos. Nossas ações. Nosso comportamento de um irmão para com o outro. A nossa reverência dentro do lugar, em relação a Deus. Em relação àquela cerimônia. Esse aí é o aspecto físico. Essa é a dimensão física. Quando a gente passa da dimensão física, a gente entra na dimensão simbólica. A dimensão simbólica envolve a interpretação do que seja aqueles elementos físicos que estão ali sobre a mesa. Ali sobre a mesa nós temos pão e vinho. Lá no dia da primeira ceia que o Senhor Jesus celebrou, tinha pão e vinho. E então ele pega esse pão e vinho e pronuncia aquela frase enigmática. Que foi bênção para muitos e foi pedra de tropeço para muitos outros que interpretam de forma errada. Ele pegou aquele pão e vinho, pegou o pão e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós. Depois ele pegou o vinho e disse, tomai e bebei dele todos, isto é o meu sangue que é vertido por vocês. Então, nessa dimensão simbólica, nós entendemos que aquele pão e aquele vinho simbolizam o corpo e o sangue do Salvador. Não é literalmente o corpo e o sangue do Salvador, mas é um símbolo. O que é um símbolo? Um símbolo é um objeto, uma imagem ou uma palavra que representa uma ideia. O símbolo é o pão e o vinho que estão ali sobre a mesa. E o que é a ideia? A ideia é o corpo e o sangue do Salvador. Literalmente falando, o corpo e o sangue de Cristo. O corpo que morreu na cruz, foi furado do lado, e o sangue que foi vertido na sua morte. Essa é a ideia, é a realidade. E o pão e o vinho simbolizam isso. Agora, onde está o perigo? Nós temos, então, nessas duas dimensões que eu já citei, na física e na simbólica, dois perigos. Dois perigos que estão presentes ali. O perigo de você entender que aquilo ali é só pão e vinho mesmo, então, posso tomar em qualquer condição que não vai me fazer mal. Mas o apóstolo Paulo deixou prescrito e muito claro, ele disse assim, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, o apóstolo Paulo transcende a gente da dimensão física para a dimensão simbólica, pelo menos. E ainda vou acrescentar uma terceira daqui a pouco, que o apóstolo Paulo nos faz transcender a ela também. Então, quando você não discerne o corpo, quando você não entende que aquilo ali não é simplesmente a dimensão física, você peca. Você come e bebe para a sua própria condenação. Porque é para você entender que aquele pão e aquele vinho estão simbolizando, representando o corpo e o sangue de Cristo. Tem uma palavra no grego que representa bem esses elementos. É o grego agiasteto. Agiasteto significa santificado. Então, aqueles elementos, eles são santificados porque eles representam o agios, o santo. Agios, santo no grego. É o kadosh do hebraico. O salvador que morreu por nós, entregou seu corpo na cruz, verteu seu sangue, que agora nós estamos comemorando essa morte. Inclusive, comemorar não tem o sentido de festejar. Comemorar, co-memorar, significa memorar juntos, lembrar juntos do evento da morte de Cristo. Então, a dimensão simbólica nos eleva. Ela nos tira da dimensão física, onde só os carnais estão, e nos eleva para um nível que eu vou chamar de intermediário. Porque o nível superior é o que eu vou citar daqui a pouco na terceira dimensão. Nos leva para um nível intermediário, onde nós entendemos que o corpo e o sangue de Cristo é muito mais do que simplesmente pão e vinho. O corpo e o sangue de Cristo que estão ali simbolizados no pão e no vinho merecem um respeito a mais, porque eles estão simbolizando uma ideia, uma realidade, que é o salvador e sua morte vicária. E depois nós temos a terceira dimensão, que é a dimensão espiritual. Nessa dimensão espiritual, então, nós transcendemos o físico, nós transcendemos o limite do símbolo e chegamos ao limite espiritual. Aqui no nível espiritual, na terceira dimensão da ceia, nós entendemos, não que o pão e o vinho foi literalmente transformado no corpo e no sangue de Cristo, e nós vamos comer isso. Isso se chama transsubstanciação. Outras denominações acreditam assim, né? Não, nós não entendemos assim. O que nós entendemos na terceira dimensão da ceia é que, depois que nós damos graça, aí, aquele pão e vinho ganham uma importância espiritual. Jesus se faz presente espiritualmente naquela celebração, comprovando, e isso pode ser sentido no espírito, no âmbito espiritual. Os espirituais podem sentir isso. Não vai sentir por comer, como eu disse, não tem nenhuma propriedade mágica ou de cura e tal. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de comunhão. A partir do momento que damos graça, a presença do Senhor, ela se faz ali. O Senhor se faz presente naquele momento, e então, o povo que está ali em comunhão, santificado, esse povo, esse povo, então, é elevado a esse nível, de sentir a espiritualidade daquele momento, daquele evento, daquela cerimônia. Então, essas três dimensões da ceia precisam ser percebidas por nós. Não é só pão e vinho, porque senão você podia comer em casa. Para os que não entendiam que o evento não era simplesmente físico, o apóstolo Paulo falou assim, vocês não têm casa para comer? Por que vocês vêm aqui envergonhar os outros? Fazendo desse jeito que vocês estão fazendo. Então, o apóstolo Paulo estava com essas palavras, deixando inferido que não é simplesmente físico. O evento tem mais do que uma coisa física. O evento, a reunião, aquela festa ágape, era para memorar a morte de Cristo na cruz. Então, aquela comida que se comia naquela época ali, na ceia do Senhor, e o pão e o vinho que nós comemos hoje, é um símbolo. E um símbolo, um símbolo é a representação de uma coisa real. Portanto, precisa ser respeitado. E depois de dar graças, uma presença espiritual, a presença espiritual daquele que morreu na cruz, entregando seu corpo, vertendo seu sangue, é percebida no local. Então, a gente é elevado à terceira dimensão da ceia. Você deve vir para a Santa Ceia não para se santificar tomando a ceia, não para receber a comunhão tomando a ceia, mas você deve vir porque você está santificado e porque você está em comunhão com a sua igreja local e com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para a gente encerrar, então, tem muito mais do que símbolo e matéria no pão e no vinho. Tem uma presença espiritual depois que damos graças. O Senhor se faz presente, garantindo a sua presença no dia da ceia. Portanto, participe da ceia como uma pessoa digna e não como uma pessoa que está atraindo para si uma condenação por não discernir, por não entender que aquilo ali é um símbolo e aquilo ali vai invocar aquilo que está ali sobre a mesa, o pão e o vinho, vai invocar a presença santa do Deus Santo no momento da celebração. É isso por hoje, então. Espero ter aclareado ainda mais para você o conceito de Santa Ceia, deixando para você essas três perspectivas, essas três dimensões, a física, a simbólica e a espiritual da ceia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora é a hora, se inscreva. Se você gostou disso, deixe um like, porque o seu like ajuda. Quando você deixa um like, o YouTube compartilha os nossos vídeos com outras pessoas. E você pode compartilhar lá no seu WhatsApp, você pode compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, você vai estar nos ajudando. Se quiser acesso a um material mais exclusivo, você pode se tornar membro do nosso canal, como membro, você tem vídeos, aulas e cursos exclusivos. E, se você quiser falar direto comigo, se torne membro do nível consultoria, assim você vai ter o meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus, então, e até o nosso próximo vídeo.